Tem 25 processos, 48.500, 5548, 2010-11, 5549, 2010-66, 5550, 2010-91 e 5554, 2010-79. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5, foram otorgadas, respectivamente, por meio das portarias MME 134, 148, 147 e 168, todas localizadas no município de Palmares do Sul e no estado do Rio Grande do Sul. Diretor Lator, doutor André Tertone. Por meio das portarias enunciadas pelo secretário-geral, foram, respectivamente, autorizadas a estabelecer, assim, como produtor independente, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas Atlântica 1, Atlântica 2, Atlântica 4, Atlântica 5, todas elas localizadas no município de Palmares do Sul, estado do Rio Grande do Sul. As usinas eólicas foram otorgadas, em razão do êxito obtido pelas autorizadas, no segundo leilão de fontes alternativas do LFA de 2010, objeto do edital nº 7, 2010. Em 21 de maio de 2011, a CPFL Energias Renováveis, controladora das empresas beneficiárias das outorgas, solicitou a alteração de características técnicas das usinas e dos respectivos cronogramas de implantação. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, por meio da nota técnica 10, apresentou a análise técnica do pedido. Na mesma data, a SCG encaminhou ao Ministério de Minas e Energia os autos dos processos para manifestação sobre a solicitação de alteração de características técnicas e de potência instaladas nas centrais geradoras, isso aí em atendimento à disposição da Portaria 514, de 2 de setembro de 2011, do Ministério de Minas e Energia. Em 21 de março de 2013, o MMA encaminhou o anel às notas técnicas do Departamento de Outorgas de Concessões, Permissões e Autorizações, e os memorandos do Departamento de Planejamento Energético, indicados na tabela 1, abaixo, por meio dos quais se manifestou favoravelmente a alteração das características técnicas dos empreendimentos. Em seguida, a SCG emitiu a nota técnica 134, na qual ratificou as conclusões apresentadas na nota técnica 10, de 2013, e emitiu os despachos 996, 997, 998, 999, todos de 4 de abril de 2013, alterando as características técnicas das usinas de 15 unidades geradoras de 2.000 kW para 10 unidades de 3.000 kW. A Procuradoria Geral do Anel conheceu das minutas de resolução e a chancelou, e em 8 de abril de 2013 foi sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou as minutas de resolução, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Trata-se... Aqui, seus diretores, nós estamos apreciando o cronograma, que as características técnicas, de acordo com a portaria do Ministério... É, com a portaria, isso aí já foi analisado, ouvido o MME previamente, foi um ato da SCG, não da diretoria. Trata-se do exame apenas do pedido de alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas Atlântica 1, 2, 4 e 5. São quatro empreendimentos. Haja vista que a competência para a deliberação quanto ao pedido de alteração das características técnicas encontra-se delegada a SCG por meio da portaria 1.850, de 5 de julho de 2011. A requerente apresentou como justificativa para o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina o fato de que o despacho 1.279, de 2012, autorizou a postergação de início do suprimento previsto nos CCAR celebrados em decorrência do 2º LFA. A requerente solicitou, então, a alteração do cronograma de forma a coincidir a entrada em uma operação comercial com o início do suprimento já ajustado nos CCARs. Os novos cronogramas propostos pela requerente são apresentados nas tabelas 2, 3, 4 e 5 a seguir. Cada tabela, senhores diretores, diz respeito a um empreendimento, são quatro. Então, nós temos a data da portaria original, que foi de 2011, a de outorga, e a data proposta, e só lembrando, ela está concatenada com o adiamento do contrato de comercialização que nós permitimos. Sobressai que, haja vista a exclusão da companhia energética do Amapá no 2º LFA, a ANEL de fato notificou os empreendedores que comercializaram energia nesse leilão para se manifestarem acerca de seu interesse na redução do número de lotes ofertados ou na postergação da data de início do período de suprimento dos respectivos CCARs. No caso, verifica-se que a requerente optou por solicitar a postergação da data de início do suprimento das usinas eólicas do Complexo Atlântica, de 1º de janeiro de 2013 para 1º de julho de 2013, o que foi, então, acolhido por essa diretoria colegiada por meio do despacho nº 1279. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado o entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma devem ser providos nas seguintes hipóteses. a. Quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente pelo atraso ou b. Quando apresentada a motivação suficiente do pedido identificada a conveniência e a oportunidade, que é o caso que se emprega aqui, da alteração, interesse público e a ausência de prejuízo a terceiros, mediante a regular observância dos compromissos comerciais assumidos pelo agente. No caso, diante da decisão da própria agência de postegar a data de início do suprimento das usinas do Complexo Atlântica-Atlântica do 2º LFA e do fato de que as obras se encontram em andamento, entende-se presente motivação suficiente para o pedido e a ausência de prejuízos a terceiros. Até porque estamos concatenando com o compromisso comercial. Não há, portanto, óbvio a alteração do cronograma físico das usinas, inclusive porque não há rebatimento comercial relacionado às novas datas do suprimento dos CCARs. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500, e aqui são quatro processos, 5548, 5549, 5550 e 5554, todos de 2010, Então, voto pela emissão das resoluções autorizativas, como as minutas anexas, a fim de alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Atlântica 1, Atlântica 2, Atlântica 4 e Atlântica 5, outorgadas respectivamente a Atlântica 1, parques eólicos, Atlântica 2, parques eólicos, Atlântica 4 e Atlântica 5, parques eólicos. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio clã, que a diretoria decidiu pela alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Atlânticas 1, 2, 4 e 5, outorgadas respectivamente as empresas de mesmo nome. Próximo dia.